Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, morning call, quarta-feira, já no final da semana, né? Só vai até amanhã, tá bom? Vamos lá, hein? Isso aí é o arcabouço fiscal, a gente vai focar bastante nisso, tem bastante assunto alternativo hoje aqui pra esse morning call, tá? Então, de praxe, tá? Deixa o like, compartilha e claro, se inscreva e comente um bom dia aí, se você quiser, né? Pode comentar o que você quiser aí, pode comentar... Sei lá, eu preferia ter ido ver o filme do Pelé, por exemplo. Pode comentar aí que eu não vou ficar ofendido não, tá? Eu sei que é melhor. Mas enfim, vamos lá, e Bovespa fecha no positivo com o arcabouço fiscal, a gente vai mais ou menos no positivo, né? Óbvio que é algo matemático, não tem muita discussão ali, realmente fechou no positivo. Foi 0,14, né? Claro, não é um super positivo, né? Vale e Petrobras puxam ganhos, tá? E foi basicamente isso, foi afetada positivamente, entre aspas, ali pela reação dos investidores ao texto final do arcabouço fiscal. Isso aqui divide opiniões, né? Porque tem gente que falou que o texto foi recebido sem grandes novidades ali. Era meio que esperado mesmo, aquele PowerPoint resumiu mesmo o arcabouço fiscal, tá? Após semanas na expectativa, a proposta foi entregue hoje ao Congresso Nacional. Outro movimento econômico e político que esteve sob o radar foi o papo da taxação que a gente vai chegar lá, tá? Agora, o negócio tá meio estranho hoje, hein? Ibovespa tenta fugir da volatilidade nesta quarta-feira, mas olha, nosso Ibovespa em dólar tava dando uma quedinha de 2,07% no pre-market. Agora, eu vou até ver se eu começo a trazer essa abertura aí em tempo real aqui, porque eu não sei como é que eles colhem esses dados, tá? Mas se de repente eles abrem em algum tipo de leilão precoce, né? Aí eles vão pegar percentuais aí bem distorcidos, tá? Então, vou ver se eu evoluo isso pro nosso Morning Call, tá bom? É uma preguicinha de ir atrás disso, mas eu vou provavelmente buscar isso daí, tá? Minério de ferro caindo ali 0,38%, Brent caindo 2,08%, né? Agora, esse Brent caindo aí 2,08% realmente deixa uma sinalização meio negativa, né? Apontando meio que pro chão pro nosso querido Iboves, tá? Então, preparem os bumbuns na parede aí, tomem bastante cautela pro dia de hoje, tá? Olha, nova MemeCoin, vamos falar um pouquinho de cripto, já que a gente tem abordado bastante cripto lá na área de membros e etc. Nova MemeCoin dispara 21 mil por cento. E a galera acha que isso daqui é uma boa, né? Desbanca Shibinu e Dogecoin, a bola da vez não é um cachorro. Deve ser esse sapinho aí, né? Pepe, ó, tá vendo? É do sapo. Lançado no último domingo, né? E já se valorizou 21 mil por cento, somando 30 milhões em volumes, blá, blá, blá. Agora, a pergunta é quem saiu lucrando com isso, né, galera? Isso é o óbvio, tá? Olha, não tem segredo, evitem, tomem bastante cautela. Isso daqui é muito... Esses lançamentos de novas MemeCoins e, enfim, altcoins em geral, né? Se é na minha opinião, é só essa minha opinião, tá? Mas se assemelha muito ao jogo do bicho, por exemplo, né? A um cassino, tá? Eu não trilharia este caminho se eu fosse vocês, porque histórias tristes ninguém conta, tá? Agora, as histórias alegres aí pra fazer merchante e vender alguma coisa, que às vezes nem são verdade, pra falar a verdade, tá cheio. Então, toma cuidado, tá? Minerva, Bif3 aqui, distribuirá 208.6 milhões em dividendos, né? A gente falando aí de Bif3, Bif3 todo dia, frigoríficos aí em quedas meio chatas, pra falar a verdade. E aparece aqui Bif3 com uma distribuição de provento, que a gente vai dar uma destrinchada lá na área de membros, tá? Mas olha, 35 centavos aqui. Bom, já prepara o ouvido aí, que eu avisei, basicamente, tá? 35 centavos não é pouca coisa, tá bom? A gente vai dar uma olhadinha ali, olha. Pagamento é dia 2 de maio, a partir de amanhã, no caso aí, hoje, né? Já passou, ou seja, foi um provento relâmpago aí do dia ontem pra hoje, né? O Datacom era no dia de ontem, só pra quem já tinha Bif3. Não foi falta de aviso, tá? Eu venho falando no fechamento de área aqui em Minerva. Apesar de possíveis e futuras pequenas quedas, já estava numa região interessante de montar uma posição, né? Mas a galera gosta de esperar, acaba perdendo aí bons percentuais. O ativo até pode reagir bem hoje por causa disso, né? Claro que vai ter o deságio ali dos centavos, mas não é que vai reagir por causa deste provento em si, mas por causa de futuros, né? Começa aquela leve reação, o mercado vê, pô, tá pagando provento, vamos nos posicionar pra próxima, né? Enfim, mesmo assim, ó, o banco vê números menores no primeiro tri de 2023. A gente vai dar uma atenção especial pro gráfico macro de Bif3 daqui a pouco, tá? Produção de minério de ferro no primeiro tri soma 66,74 milhões de toneladas, alta de 5,8% na comparação anual. Foi o destaque que a Suno quis dar, né? Destaque positivo nesse caso, tá? A produção de minério de ferro da Vale totalizou, então, esse valorzinho. Houve um recuo de 17,4% antes do trimestre anterior. Na comparação com estimativas das corretoras aí, ficou meio em linha, né? Ficou meio ok, na verdade, tá? A Vale espera compensar esse impacto no segundo semestre, mantendo seu plano anual de vendas inalterado. Afirmou a mineradora ali no relatório de produção no primeiro tri de 2023. Vamos ver como é que o mercado reagirá a isso, que é o que mais importa. A gente só vai descobrir isso a partir das 10 e pouquinho ali na abertura da Vale, tá? Mas não parece nada absurdo até então, né? Informou que as vendas no minério de ferro foram de 45,86 milhões, uma baixa, né? E queda de 43,5% em relação ao último trimestre do ano passado. Ou seja, o primeiro tri de 2023 foi um golpezinho mesmo na Vale, né? De acordo com o relatório ali, o gap entre a produção e vendas, o resultado de restrições no carregamento do terminal Ponta da Madeira, devido ao impacto do período chuvoso, enfim, tá? O governo recuou, né? E mantém isenção de 50 dólares para encomendas do exterior por pessoas físicas, né? Depois de muita briga e muita desinformação, muita balela por lado de Janja, Felipe Neto, essa galera maluca da cabeça aí. Não entende o básico, né? De um sistema capitalista ali, né? Achando que a taxação seria apenas para as empresas, né? Como se a empresa não fosse repassar isso para o consumidor final, como sempre fará, né? Enfim, agora eles recuaram, né? Segundo Haddad, o governo não irá mais acabar com a regra que isenta compras internacionais feitas entre pessoas físicas com valor de até 50 dólares. Para jornalistas, o ministro afirmou que o governo buscará formas para aumentar a fiscalização e taxar empresas que, segundo ele, burlam as regras brasileiras, tá? Isso aqui é uma vitória porque evita aí esse repasse que no final do dia quem pagaria seria o consumidor final. Por outro lado, algumas pessoas enxergam o desequilíbrio por conta de uma competição desleal com varejistas nacionais, por exemplo, enfim, tá? Mas é a notícia do dia, né? Olha aqui, ó. O governo Lula apresenta texto do Arca Bolsa Fiscal, entenda a proposta, né? E aí rolou toda essa apresentação. Haddad disse mais cedo que espera uma tramitação calma. O próprio Arthur Lira já falou que espera um bom número de aprovação. Então tá tudo certo, né? Eles esperam aprovar isso daí até maio, parece, né? Segundo o documento apresentado pelas autoridades, por eles, hein? O Arca Bolsa Fiscal proporcionará menos inflação, mais estimula ao investimento privado, isso aqui eu quero ver, hein? Menos juros na dívida pública, atração de investimentos internacionais, recuperação do grau de investimento, mais previsibilidade e estabilidade, recuperação do grau de investimento repetido aqui, né? Enfim, erraram aqui na edição, tá? Será que eles atualizaram isso? Deixa eu ver aqui, ó. Não, ainda não, né? Enfim, tá cheio de exceção, igual o teto de gasto já tinha, tá? E aí a gente espera uma aprovação pra partir pra reforma tributária, que deve ser o grande assunto a mexer com o nosso país este e no próximo ano, tá? Então, preparem aí os corações, devemos enfrentar volatilidades por causa deste e do próximo assunto que depende deste aqui, Arca Bolsa Fiscal, tá? Três tentos, né? Trazendo uma tranqueirinha aí, vem outro trimestre forte aí, corretora diz o que espera do primeiro tri de 2023 e se ação vale compra. Vamos direto ao assunto aqui, né? Eu quero saber a opinião deles, né? Mantenha sua posição para a empresa, que deve seguir entregando só ali do momento de resultados, só por isso a gente dá pra entender que é compra, né? Pessoal de R$16,20, tô colocando aqui um potencial de alta de 42%, veremos daqui a pouco, tá? O que que tem aqui mesmo? Ah, olha lá, de Banco do Brasil, a B3 e a C3, opiniões da XP aqui, né? Eles resumiram aqui nossa vida, né? Confira a seguir as recomendações e os preços alvos da XP para as empresas ali mencionadas acima, que no caso é Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, B3, PTG Pactual e BR Partners. A gente vai dar uma olhada em tudo isso, todos, lá na área de membros daqui a pouco. Se você não é membro do canal, tá perdendo tempo, tá? Mas, enfim, nós temos três compras no caso, né? BR Partners, Itaú e Banco do Brasil, hein? Atenção. E aí, Netflix lucra 1,31 bi no primeiro tri de 2023, né? De dólar, claro. Queda anual de 18%, crescimento de assinantes fica abaixo do esperado. Ação do companheiro chegou a cair mais de 10% após a divulgação do balanço. Panic Selling, né? Que amenizou perdas posteriormente. Temos uma olhada também em Netflix, no BDR, né? Enfim, Morning Call ficando por aqui. Bom dia pra vocês. Deixa o like, prepare-se para o nosso Membros B3. Daqui a pouco, partiu.